Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa a moeda que eu paguei R$ 200,00 cada. Se você tem esta moeda jogada aí na sua casa, não jogue fora, não passe para frente por qualquer valor. Beleza? Vou mostrar para vocês agora o comprovante da moeda que eu paguei R$ 200,00 cada. Pessoal, veja se você não tem esta moeda aí na sua casa. Beleza? A moeda que eu paguei R$ 200,00 cada pessoal. Vou mostrar para vocês aí em casa. Se você tem esta moeda do BejaFro, beleza? Não passe para frente por qualquer valor. Beleza? Pessoal, esta aqui eu paguei R$ 200,00 nesta moeda do BejaFro. Comprei ela, pessoal, dia 13 de novembro de 2018. Então, ela hoje pode estar valendo até mais. Essa daqui também paguei R$ 200,00 pessoal. Está aqui, ok? Comprei no dia 23 de março de 2019. Beleza? Então, ela deve estar valendo R$ 200,00, R$ 250,00 ou até mais. A terceira moeda também, esta que eu paguei R$ 200,00 pessoal. A mesma pessoa que eu comprei. Comprei as duas moedas. Esta e esta, ok? É a mesma pessoa, pessoal. Beleza? Paguei R$ 200,00 na época nesta moeda do BejaFro. Então, eu comprei três moedas. Esta aqui eu comprei. Dia 8 de novembro de 2018. Beleza? Então, eu paguei nesta R$ 200,00. Esta também R$ 200,00 pessoal. E esta R$ 200,00. Então, você veja aí se você não tem esta moeda do BejaFro jogada aí na sua casa aí, na sua gaveta, ok? Fique atento. Não passe para frente por qualquer valor. Beleza? Moeda do BejaFro vale um bom dinheiro, pessoal. Então, se você tem ela aí, não passe para frente por qualquer valor. Beleza? Deixe aí seu contato nos comentários que nós podemos negociar. Esta daqui faz parte da minha coleção. Não é para vender. Beleza? Então, pessoal, ficou aí a dica. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para cuidar do canal com mais informações. Para você que não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Beleza? Pessoal, ficou aí a dica. Veja aí com seus pais, seus avós. Talvez ele tenha e pense que não vale nada. Pessoal, moeda do BejaFro vale um bom dinheiro. Beleza? Fique atento se você não tem ela aí jogada aí na sua gaveta. Pessoal, compartilha aí com seus pais, seus amigos, seus avós. Talvez ele tenha e pense que não vale nada. Moeda do BejaFro vale um bom dinheiro. Beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.